Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Srs. Deputados, princípios como a transparência e princípios gerais definidores de taxas, estaremos todos de acordo. O PSD apresenta duas propostas nessa matéria. Mas relativamente a questões de grande relevância, como aqui temos estado a falar, que diz respeito a uma verdadeira descentralização e que tem em conta uma descentralização para maior eficiência e maior execução e transferência de meios para as autarquias, aí o PSD não faz bem e está errado na forma como a pretende executar. É claro que estas transferências de competências associadas à transferência de meios que nós temos no nosso programa do Governo é algo que está inscrito no primeiro ponto e com o qual nós concordamos. Mas depois quando pretendem fazer, pretendem não fazer à custa da coesão territorial, à custa dos municípios do interior, sem olhar ao nosso território, sem olhar aos tais territórios de baixa densidade com os quais enchem tanto as palavras que aqui proferem. E por isso, Srs. e Srs. Deputados, nós não estamos de acordo porque este quadro tem de ser feito no quadro da descentralização que o Governo está a fazer e com uma avaliação do financiamento para as autarquias locais. Assim como as propostas relativamente aos cursos partilhados que nós designamos como desnecessárias, até porque o artigo 62 da proposta de lei já o prevê, a possibilidade de financiamento de programas específicos de entidades intermunicipais. Srs. e Srs. Deputados, quanto à proposta sobre a questão das lojas do cidadão e dos espaços do cidadão, é espantoso que apresentem tal proposta quando em quatro anos apenas conseguiram abrir cinco novas lojas do cidadão e se dedicaram apenas a assinar protocolos sem qualquer financiamento associado. Pelo contrário, o atual Governo em apenas um ano abriu oito novas lojas, abriu 64 espaços do cidadão e já garantiu financiamento para abrir 400 espaços que ficaram por abrir pelo Governo do PSD e CDS. Portanto, há uma diferença clara entre fazer e falar. Este Governo está a fazer e portanto esta proposta é desnecessária. Muito obrigada.